Os melhores momentos de mais agora. Para a nossa barraca. Ou o senhor queria deixar a gente aqui como prometeu? Eu? Não, nada disso. É que eu não gosto de mexer nas coisas dos outros. Pensei até que vocês se aborrecessem comigo. Aborrecer por quê? Nós já estamos acostumados. As malas estão prontas. Você não vai falar aquilo para ele? O que? Mandar ele para aquele lugar? Não, o negócio. Joaquim, eu estou pensando uma coisa. Você não quer vender o circo, não? Vender? Para quem? Circo é uma droga. Só serve para nós mesmo. Mas é para nós mesmo. Comprar com o quê? Vocês não têm dinheiro? Isso é problema nosso. Eu quero saber, o senhor quer vender ou não quer? Eu sempre pensei em vender. Mas se vocês forem comprar, vão querer comprar a prestação. E eu quero vender é à vista. Mas é à vista que nós quer comprar. Eu também não gosto de dívida. Deixa ele falar, mulher. Nós estamos montados, velho. Vocês voltaram da festa falando grosso, hein? Ah, como é bom ter um gerro cheio de dinheiro. Nada disso, não. Nós emprestemos o dinheiro dele. Mas se Deus ajudar a pagar tudo, nós pagamos tostão por tostão. Agora, se Deus não ajudar também, fica no calote. Ah, como mudam as coisas, hein? É, está bem. Vamos desmontar a barraca e na outra praça acertaremos os detalhes. Então, é bom o senhor ir acostumando desde já. Pega minhas coisas, põe tudo no caminhão. Agora, por favor. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho uma vizinha, uma velha sorteirona, e ela tá aprendendo, toca uma sanfona. Por isso lá em casa, escuto todo dia, a sanfona da véia que não sai dessa agonia. Nheque, 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 a véia é um fracasso. Nheque, nheque, nheque.